Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que porra é essa? O bagulho tá bugado, pô. Legal, hein? É engraçado mesmo. Tadio do pisca. Obrigado, o que é? O que eles disseram? Caralho! Tá porra! Caralho, tem tudo, pô. Tem tudo ali. Não importa o que seja. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Não sobrou nadinha, mano. Meu Deus do céu, não sobrou nada. De e-mail? O que é de e-mail? Quem colocou o nome de e-mail? Esse e-mail não atualizou. O que tá acontecendo, pô? Por que o nome dos bichos é de e-mail diferente? É... É... Holograma. Sempre holograma. Fantasia, holograma. E aí, por que o nome dos bichos é de e-mail? O que é de e-mail? É... É... O que é de e-mail? 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 o 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 porque é o peito descaixou O que é que você vai fazer? Mataram o mano, que fazer e o pelo dele mano Just like that, catch Damn! Oh my god Não, mas M4 E aqui ficou demais Chique, vai você dirigindo? Vai tomar uma mordida, né? Ah, tá, é normal. Sai fora. Sai, filha da puta. Sai. Desgraçado, não pode ser legal com ninguém. A gente é legal, a pessoa quer comer a gente. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Eu só percebi no final, ah, o, 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 o macaco aí, nossa, é normal. Today, I'm going to teach you how to not DM minors. For the first example, we have two girls here. The first girl is Jessica. She's eight years old and she loves her dog. The second girl is Sarah. She's 32 years old and she's a lawyer. Which of these people should you pursue romantically? I'll give you a few moments. Take your time. Yup, Sarah is the correct option. Good job. Now that we know who to speak to, let's move on to DMs. We have a DM here from a 13-year-old fan of yours that says, I love you. How should you respond? I love you so much. Come over my house. What's your favorite ice cream? Or please don't talk to me. Which option should you choose? Do you have your answer? All right, well, that's wrong. The correct answer is none of these. Do not DM a minor at all. Just ignore them. The last tip we have is a quick refresher so you don't forget. We have a bunch of numbers here. Which number is the absolute minimum age a woman should be before you try to have a romantic relationship with her? Which one is it? Okay, I'm getting rid of these ones. I shouldn't have even included those, to be honest. I can't believe you almost chose one of them. Jesus Christ. Yes, that's correct. 18 years old. Congratulations, you passed. Send this video to a convicted predator. Start it at home, and I spoke until I was 37. Brazilian pre-recorded distress calling back. Start it at home, and I'll see you next time. Start it at home, and I'll see you next time. Start it at home, and I'll see you next time. Start it at home, and I'll see you next time. Start it at home, and I'll see you next time. Start it at home, and I'll see you next time. Start it at home, and I'll see you next time. Porra Caralho Caralho Vai tá onde, sua bosta? Abaduzeira é uma das melhores bostas da minha vida, mano Sinceramente, mano Todo filme é assim, né, mano Todo filme é assim, né Os caras, porra, da história mais foda Sei lá, o caralho A4 O mano trabalhava aí numa agência secreta E tá lá o cara lá no fundo Com o terno preto É, mano, é sempre assim, mano Eu vou fazer isso, mano Faço isso quando eu morrer, rapaziada E chegamos na época mais foda-se Ahem Ligou um carro? Caralho Ligou um carro, mano Caralho, tá foda Tá bom, mano Boa Caralho 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 O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu gosto de você, Cut G Esse é bom, esse é bom Coeta, girassol Caralho Coé, mano Caralho Tá bonito o lugar Caralho, bonito É um minuto dessa porra, cara Caralho Banido Banido Foda-se É assim mesmo, mano Pera que é assim a carinha que fica quando milha Quebraram o bagulho Tá porra Caralho Toma Preso Não, não é tão assim Não, o problema da porra do estímulo do discord É a tua internet cair do nada Por causa dessa merda Mal feita do caralho, ruim Programa bosta, tem que ir pro TS todo mundo Tem que cair fora desse discord Enfim Base Um E Um Companista 下 Tampou Tampou Out Espíicio Puta Espíicio Personas Legenda Adriana Zanotto